Garba é moda masculina, você vai vir aqui, vai escolher os seus ternos. Sabe o que é mais legal? A promoção quina. Se você vier aqui, traga quatro amigos, cada um compra um terno, um sai de graça. Olha só que bacana. E a loja está abarrotada de preços bons. Tem muita coisa legal pra te deixar realmente elegante, desde as bermudas, as camisetas, as cuecas, as meias, tudo o que você precisa pra passar férias, pra presentear, pra passar nas festas, bem arrumado, bem vestido, tanto no Natal quanto no Réveillon. Quer apostar comigo? Os preços que você vai encontrar são muito legais. Olha só, camisa social, você vai encontrar várias. A partir de R$18,00, com manga comprida, com manga curta, fio tinto, estampada, lisa, do jeito que você quiser. Os ternos, a partir de R$117,00, você leva um terno, um espinho de peixe como esse. E aí tem a variedade toda pra você realmente escolher. Se levar quatro, o quinto é de graça. Mas presta atenção nessa promoção, você leva quatro itens iguais, o quinto sai de graça pra você. Não é super bacana? Agora vem cá, porque tem calça também, tem bermuda. Vamos ver a camiseta, a camiseta polo, olha. Qualquer camiseta, as camisetas a partir de R$18,00. Camiseta polo, estampada, com bolso, sem bolso, do jeito que você quiser. Aqui do lado tem a bermuda pra combinar. Agora vem aqui, porque as calças também estão num preço excelente. Calça, deixa eu tirar uma calça aqui pra você. Por exemplo, calças, olha só. Uma calça como esta, por exemplo. Calças, a partir de R$33,00. R$33,00. Social, Sá, Jardins, você vai encontrar várias. Agora lá no fundão tem as lembrancinhas que você não pode deixar de presentear no Amigo Secreto, no final de ano. É tanta gente, você tem que presentear com bom gosto. São muitas lojas garba à sua disposição. Você vai ligar pra 6222-2683. Vai saber qual é a mais pertinho de você. Não se esqueça. Levou quatro? O quinto é de graça. É a promoção quina da garba. Aproveita. O quinto é de graça.